Onde nós vivemos, somos muito queridos Vivemos na malandragem, mas nós não somos bandidos Se liga sanguimão, você vai virar raiz Peixe morre pela boca, vacilão pelo nariz Se liga no bagulho, o sinal fechou E o toca ficou puto Cidinho meteu, a mão deu 700 por minuto Bate o tambor, bate forte, faz barulho Pra levar a boca falência, tem x9 no bagulho Bate o tambor, bate forte, faz barulho Pra levar a boca falência, tem x9 no bagulho Chato pra caralho, né? Pode crer Mas valeu Fazenda, esse é pra você Boa! É o rito fogo do dia, a vida é a cabeça O bandido da cdd faz amor e muita fé Fogo no dia, a cabeça é o pé Pega o álcool e o isqueiro e taca fogo no mané Eu não entendo esses cara que se acha valentão Valentão coisa nenhuma, não passa de vacilão Tudo que vem falar, está desesperado Entregou a indolação e agora é procurado Tem a boca grande e o dedo de seta Vai ficar de bigode, vem dedo de boca aberta Vem de bate-bola, de gorila, de carrasco Aponta pros irmãozinho, isso pra mim é esculacho O sinão fechou e o doca ficou puto O vizinho meteu a mão, deu pra de cento e por minuto Bate o tambor, bate forte e faz barulho Pra levar a boca falência tem x9 no bagulho Fogo nele Bate o tambor, bate forte e faz barulho Pra levar a boca falência tem x9 no bagulho Fogo no genove da cabeça ao pé O bandido jacaré faz amor e muita fé Fogo no genove da cabeça ao pé Pega o alco e o isqueiro e taca fogo no mané